Aleluia a Deus! Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Acredite porque é chegada a hora Se levanta, creia no Senhor agora Ele é a sua provisão Ele é o Deus que abre a porta, ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta, ninguém pode ganhar O meu Deus é negro e louva, eles são pra você A sua fé é o caminho para receber Se tem barreira, como é que Ele derruba no chão E faz o grande, humilhado, grande e campeão Olhe, fique e exalte o nome do Senhor Porque nessa pele ainda você é vencedor Aleluia, Deus! Você é mais que vencedor dessa noite Aleluia, glória e diga o nome do Senhor Aleluia! Aleluia! O seu Deus não quer te ver assim, cabraado Cade baixo, conservante, derrotado Não aceite essa situação Acredite porque é chegada a hora Se levanta, creia no Senhor agora Ele é a sua provisão Ele é o Deus que abre a porta, ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta, ninguém pode passar O meu Deus é eterno e louva, a bênção pra você A sua fé é o caminho para receber Se tem barreira, como é que Ele derruba no chão E faz o cantinho, humilhado, grande e campeão Olhe, fique e exalte o nome do Senhor Porque nessa pele ainda você é vencedor Ela é o Deus que abre a porta, ninguém pode fechar E quando Ele fecha a porta, ninguém pode passar O meu Deus é eterno e louva, a bênção pra você A sua fé é o caminho para receber